Música É vencer ou vencer para a vitória Música Música Tá valendo pra você ligado com a gente O Zé é empatado em 2x2 Pelo passe do André Roivar O Mike Cravão Música O Billy O Billy com o quarto O outro para lá O nosso cotizar A bola Rush Encarou a marcação Encarou Música Música Tem segundos Tem que definir Pinta o chute Cai No finalzinho do primeiro período Música Atenção na defesa Tem muito tempo ainda Mas tá jogando Tá jogando O Cosson Encarou a marcação do curso O Curtis vem no gol Com a próxima Música E o pé de frente Música Música Corte de bola Olha o Corino No passe Mourinho Mike Na gravada O que é isso? Está quente o clima em Salvador, o Marca! O Wesley vem mais uma, vem mais uma, vem mais uma! A terceira bola dele de três da segunda fundação! O que é isso? Ele chega com o passe, Aldrei para três! Aldrei é o homem dele! Aldrei. Ele se abraça, o jogo termina em Salvador! 117 minas 111 vitórias Em um dos jogos mais incríveis da história do basquete brasileiro Que partida fizeram esses dois times? Tamo nas quartas